Hoje vocês vão assistir nesse vídeo como é que eu fiz meu óleo de alecrim, azeite de alecrim apurado. Vamos deixar, vamos assistir azeite de alecrim apurado, somente com 30 dias e você já tem um óleo perfeitamente saudável. Hoje eu tenho aqui o alecrim, eu tenho algumas bradas de alecrim. Vou fazer um azeite com alecrim para mim colocar numa salada. Para você fazer só precisa de um bom azeite de oliva, extra virgem e de preferência biológico. Mas se você não tiver biológico pode ser da sua preferência. E aqui eu tenho um recipiente do óleo vazio, eu já coloquei umas bladazinhas. De preferência um vidro escuro e vamos colocar os alecrim onde eu lavei, deixei secar o alecrim naturalmente. E vou colocar aqui meio litro, meio litro de azeite. Meio litro, eu vou colocar menos né, porque as bladas vão ficar para cima. Deixa eu ver se eu posso tirar, né, porque é cortando os talos para ver se fica embaixo. Vou tirar e vou cortar os talos e vou colocar de novo. Colocando os talos, cortando pela metade para que o óleo fique por baixo, né. Para que o alecrim não estraga dentro do óleo. Então eu vou colocar, tá vendo, ficou agora a metade. Vou ser cortando, porque o azeite não vai dar para cobrir. Eu tenho pouco azeite. E aí eu vou colocar. Enquanto isso eu vou falar para vocês o... Ficou aqui um grande. Eu vou colocar aí para vocês, eu vou falar para vocês os nutrientes do alecrim. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, ó. Eu não sou dietista, eu não sou médica. Eu sou uma dona de casa como você, talvez, que está aí assistindo do outro lado. E isso eu fiz pelas pesquisas que eu fiz no YouTube. É só simples, é você pegar um alecrim, pode ser seco, pode ser o alecrim fresco, bem lavado, bem sequinho, né. Você deixa ele secar naturalmente e coloca aí dentro da garrafa como eu estou fazendo. As propriedades dele, é... vou falar só algumas. Diurético, anti-inflamatório e desistivo. Desistivo, desistivo. Gente, se eu estiver falando errado aí, vocês entendem, né. E vou falar também para ele, também, que ele é muito bom para os cabelos, né, para tirar a água, né, evita a caspa no cabelo. Ele também é muito bom para mal hálito, né. Você pode colocar um pouquinho com água e um pouquinho de óleo e fazer do checho. Para as cólicas menstruais também ele é bom. Você pode colocar um pouquinho na barriga, fazer uma massagem. Para a pele, né, se a pele estiver ressecada, com o rosto, com o corpo, pode ser misturado com água. Ou o óleo pode ser passado sozinho. Ele é anti-inflamatório, né, se você tiver alguma aflamação, você passa. O meu intuito desse óleo, o meu, para mim, é que eu estou comendo muito micro verdes. Então, eu uso muito azeite, né, azeite de linhaça, vários tipos de azeite. Cada dia eu uso um. Então, eu resolvi fazer esse óleo de azeite, né, de alecrim, para mim colocar na minha salada. Eu vou colocar no lugar escuro, né, e vou cada dois dias dar uma sacudida nele, né. Dar uma sacudida assim, cada dois dias e vai ficar por um mês. Eu vou colocar aqui a data para saber quando é que foi feito. Voltando, depois que o vidro está cheio, né, já está cheio de óleo, vou cada dois dias, cada cinco dias, cada três dias. Quando você lembrar, vai lá dar uma sacudida no azeite. Fica no lugar escuro. Aqui está a data, dia 18 de dezembro. Então, daqui a um mês, ele está apurado. E daqui a um mês, eu volto de novo. Vou colocar aqui, assim. Aqui, tá vendo? Ok. Esse azeite, normalmente, ele ficou mais de um mês. Ficou quase dois meses, né, porque foi dezembro, aí vem ano novo, vem isso, vem aquilo. Mas aí, depois de passado um bom tempo, né, que aí já está quase um mês e meio, quase dois meses, eu retiro, estou aí retirando com muita paciência, retirar o alecrim, né, eu já retirei o óleo. Agora, falta tirar só as folhas do alecrim, porque com a tesoura eu penso que é mais fácil. Aí, depois que eu uso esse, depois que eu tiro esse, essas folhinhas todas do alecrim, aí está na hora de colocar dentro do vidro, né, o azeite puro e fazer o azeite para a salada, né, que é simplesmente, é só você coar, fica o azeite para a salada. Agora, eu não oriento a ninguém, né, eu não oriento a ninguém fazer antes de consultar o seu médico, hein. É melhor você consultar o seu médico. Aqui eu vou guardar para quando eu cozinhar a comida, eu posso colocar na comida. Porque está bom ainda para colocar na comida, mas não guardo por muito tempo, por um pouco tempo. Cozinhar carne, cozinhar alguma coisa, aí eu coloco no gelador. Como eu disse que é melhor você procurar um médico, porque cada pessoa é cada pessoa, cada organismo é o organismo, cada pele é cada pele. Antes de mais nada, fazem um teste, né. Eu já fiz meu teste, eu já estou acostumada há muito tempo que eu uso. Olha aí, deu um litro, quase um litro e meio de azeite, quase 705, quase um litro de azeite de alicônia. E aproveito, muito obrigada que vocês chegaram até agora e até em breve. Tchau!